Olá amigos paz e alegria em todos os corações hoje nós vamos para nossa aula número 12 né décima segunda aula as leis da reencarnação e do karma e também a evolução do espírito mas que que nós podemos falar sobre lei da reencarnação e do karma porque a doutrina espírita já ensina para a gente que o espírito ele é criado simples e ignorante nós temos falado isso sempre é criado simples e ignorante ou seja nós não sabemos nem o que é que nós somos o que é um espírito nós não sabemos sabemos que somos criados simples e ignorantes e que deus sendo criador cria incessantemente espíritos com a destinação a serem perfeitos é essa é esse conhecimento que nós temos da criação que deus cria incessantemente espírito e impõe essa condição que nós sejamos perfeitos então o espírito ele sai das mãos do criador e começam a série de experiências experiências essas ligadas à matéria claro aprendendo com esforço próprio isso é muito importante para sabermos nós aprendemos com o nosso nosso próprio esforço né cada qual colhendo seus próprios resultados daqueles esforços que estão fazendo aprendendo com as próprias experiências e assim nós vamos formando o que vamos formando a nossa personalidade então digamos assim começamos simples e ignorante né como uma monda na celeste talvez né ou ou certo como uma monda da celeste chegamos à condição de espírito e durante essa trajetória toda vamos moldando a nossa personalidade e continuamos modando é moldando a nossa personalidade sempre quando a gente olha lá a questão 166 do livro dos espíritos nós encontramos ali as lá as bases dessa pluralidade das existências onde é que está escrito isso está lá na questão 666 essa essas várias existências que nós vivemos ou reencarnações né fica melhor para nós entendermos e o kardec ele explica ali o seguinte como é que pode a alma ele questiona né como é que pode a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea acabar de se depurar olha é uma pergunta muito lógica porque quem vive aqui só em uma existência dificilmente consegue se depurar quem que já passou pela terra que conseguiu se depurar em uma encarnação só podemos até falar de jesus mas nós temos a certeza que jesus se depurou em outros mundos também como nós estamos se depurando aqui então é uma questão muito lógica mas kardec tinha que perguntar e os espíritos respondem submetendo-se à prova de uma nova existência ou seja como é que você se depura submetendo a outras provações a outras encarnações é assim que a gente consegue se depurar e atingir aquilo que nós temos que atingir então o corpo físico quando a gente fala de corpo corpo físico ele é um instrumento essencial da evolução do espírito aqui no nosso plano mostra também que a reencarnação é a mais alta expressão da justiça divina meus irmãos sem reencarnação não existiria justiça divina senão nós conseguiríamos entender porque que um nasce pobre outro nasce rico nasce doente outro nasce são outro nasce na opulência outro na miséria um tem problema sério de um jeito e outro não tem que deus justo seria esse se existisse apenas uma encarnação certo então a gente só consegue mesmo é comprovar a justiça de deus com as sucessivas encarnações então a gente sabe que deus não condena ninguém a sofrimentos eternos por causa de erros que nós cometemos muitas vezes esses erros são em momentos de desequilíbrio em momentos de fraqueza então deus não condena ninguém eternamente se não se fosse uma encarnação só com certeza fez alguma coisa errada estaria condenado como nós já falamos em outras aulas e não teríamos chance de nada quem teria chance na terra ninguém todos estariam condenados porque em uma só olha eu sou capaz e acredito tem convicção em dizer que ninguém conseguiu sair perfeito daqui uma encarnação só então a reencarnação ela é o que ela é a oportunidade que nós temos de nos aperfeiçoar aperfeiçoar os nossos erros afirmar os nossos acertos segundo a nossa própria experiência ou seja nós que estamos fazendo essas experiências acertando e errando construindo o nosso próprio destino então quem constrói o destino somos nós lembrando sempre deus não interfere no nosso livre arbítrio deus criou a lei nós executamos essa lei e uma vez que nós executamos nós podemos acertar e podemos errar mas enquanto nós não fizermos as coisas corretas nós vamos ter que voltar quantas vezes for necessárias então é isso que a gente está falando existem os doentes existem os sãos os ricos os pobres os deficientes os perfeitos os inteligentes os retardatários serão todos os sofredores aí nesse nesse meio castigados pelo criador é castigo do criador ter nascido pobre ter nascido deficiente ter nascido retardado de alguma maneira seria um castigo e os felizes por sua vez seriam seres premiados pelo pai que que um fez ou outro fez para nascer de um jeito ou nascer do outro seria por capricho de deus eu quero que você nasça doente eu quero que você seja doente então logo o criador castigaria ou premiaria a seu bel prazer como mais imperfeito dos mortais porque é isso que muitos tentam fazer tentam fazer de deus um ser mortal como nós que tem todos os problemas então nós pensamos que deus tem todos os problemas como nós temos nós pensamos que deus pensa como nós pensamos ao invés de nós corrermos atrás ao invés de nós corrermos atrás com os purificando os nossos pensamentos para pensar um pouco parecido com deus aí pensaríamos só no bem é claro então deus não é mortal deus não é imperfeito deus é sábio ele não premiaria ninguém nem castigaria ninguém deus nem condena nem castiga quem procura essas coisas da nossa vida somos nós mesmos com as nossas experiências nessas sucessivas vivências que passamos por aqui então excluindo-se a reencarnação né é dessas hipóteses da origem do destino humano nós teríamos que admitir que a existência de que deus seria um ser irracível um castigador e a vida teria deixaria de ter explicações lógicas é claro nós teríamos de admitir que é o doente incurável por exemplo está sendo castigado mas por que por que seria que isso acontecesse muitas vezes esse mesmo doente nós conhecemos gente muito doente fisicamente falando muitas vezes é uma pessoa boa uma pessoa honesta ela tem sido sempre devotada ao bem ao bem ao bem ao seu próprio bem e ao bem do próximo também ao conforto de seus familiares e ela sofre é justo então castigar uma pessoa assim seria justo castigar uma pessoa assim gente nossa aquela pessoa é tão boa e sofre tanto ela está sendo castigada se levarmos em consideração que só existe uma existência só isso nós iríamos acreditar que sim né se levarmos em conta que nós vivêssemos uma única vez então essa doença ia representar um castigo terrível nas nossas vidas um capricho de deus que nada servirá para o ser que está sendo provado isso nós estamos falando do ponto de vista se existisse uma existência só deus ia mandar um sofrendo para lá para que que sentido que teria isso e o outro do lado tendo tudo de bom com saúde perfeita não tem sentido se não existir a reencarnação então a reencarnação ela explica esses fatos e demonstra que deus é justo e misericordioso nós os seres por ele criados né que é como repetindo que nós já falamos muitas vezes a gente olha o deus que nós criamos e não deus que nos criou então nós somos seres criados por deus e muitas vezes nós transgredimos as leis nós estamos imperfeitos nós estamos caminhando e por isso mesmo nós estamos forçados ao que a sofrer as consequências dessas transgressões a lei está escrita se nós não cumprimos a lei direito nós temos que acertar essa lei de alguma maneira temos que andar de acordo com a lei divina como é que eu vou saber essa lei a lei está escrito dentro de nós a lei de deus está dentro de cada um de nós todas as vezes que você faz algo que você sente que não está correto é porque a lei está cobrando a você de alguma maneira então nós entramos assim na lei da ação e reação quando a gente fala disso se fizemos algo errado temos que voltar para acertar isso é a lei da ação e reação que é a mesma lei do karma que está colocada aí no título né ou lei do karma que funciona também no corpo físico ela funciona no corpo físico como uma lei física vocês lembram da terceira lei de newton todo mundo lembra que ela é enunciada da seguinte forma a toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e de direção mas em sentido contrário então você mandou você recebe de volta você fez o mal ele vai vir de volta em qualquer momento você fez o bem ele também virá de volta lembrando sempre que a semeadura é livre mas a colheita é obrigatória semear qualquer um semeia nós podemos semear o que a gente quiser podemos semear vento mas colheremos tempestade podemos semear bom ou bem e colheremos a felicidade é assim que funciona nós somos livres para agir porém nós somos obrigados a nos submeter a reação dessa mesma ação uma ação boa como nós estamos falando terá consequências boas terá uma boa reação uma ação má sem dúvida terá uma reação má também então a ação pode ser cometida hoje também podemos cometer qualquer tipo de ação hoje o resultado será logo em seguida não ela pode ser desencadeada em muitos séculos a frente em outras encarnações lembrando aqui do nosso livro casa da Marcela onde floresce a esperança que a Marcela é a autora junto com a Aurélia Augusto o Aurélia Augusto na outra na outra encarnação dele ele foi tetraplégico tetraplégico assim quase que inconsciente mesmo não tinha noção de nada e ele conta para nós no livro no livro Campo de Luz e Excursão à Terra que é o primeiro livro que ele passa para mim né que nós psicografamos com ele editando para a gente ele conta que ele resgatou nessa última encarnação uma dívida de mais de 500 anos atrás quando a espiritualidade sentiu que ele estava preparado fez deixou ele nascer como um tetraplégico onde ele aprendeu bastante então é assim que funciona não pagamos de uma vez podemos cometer agora e receber depois mas uma coisa é certa aqui nessa encarnação que nós estamos passando hoje estamos acertando muitas dívidas mas também estamos colhendo muitas benesses pode ter certeza disso mas a vida continua normalmente é desse jeito que nós temos que encarar ela é passando por dificuldades ou recebendo coisas boas e sabendo que são reações sempre são reações daquilo que nós praticamos no passado então a lei da ação e reação a lei do karma ela ensina que nós somos herdeiros de nós mesmos olha que interessante somos herdeiros de nós mesmos não há injustiça do criador nós somos responsáveis pelo nosso sofrimento ou pela nossa felicidade e a causa da nossa infelicidade ou de nossa felicidade ela deve ser buscada dentro de nós isso é interessantíssimo e não fora de nós muitas vezes também a gente procura até assim psicólogos psiquiatras terapeutas para fazer uma regressão nada contra acho até muito interessante se for necessário para saber porque nós passamos por isso ou passamos por aquilo e muitas vezes se nós fizemos uma reflexão uma introspecção sabendo dos fantasmas que nós reconhecemos que tem dentro de nós ali nós descobrimos qual ponto que eu tenho que modificar na minha vida para melhorar e todos nós sabemos o que nós temos dentro de nós mas às vezes vamos procurar o outro para que o outro fale para confirmar aquilo que a gente já sabe na maioria das vezes então é dentro de nós que nós encontramos o nosso lado luz e o nosso lado sombra e saber o que nós temos que fazer para melhorar então os outros nunca são responsáveis pelo nosso destino quem faz o nosso destino somos nós mesmos então vamos procurar em nós essas causas e se não encontrarmos na vida presente o que acontece poxa eu estou passando por isso mas como que eu estou passando por isso se a minha vida foi desse jeito até hoje isso não tem sentido é porque a causa está em outras encarnações com certeza isso também está no evangelho do nosso evangelho segundo o espiritismo causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições se não for nessa foi em outra que nós estamos trazendo isso como consequência de alguma maneira e a pedagogia a pedagogia divina ela nos ensina pela experiência mesmo a sofrer o mal que nós infligimos a outros aos nossos irmãos passar por aquilo que nós provocamos em outros fizemos os outros passar então a reencarnação ela vai levando o espírito a se conscientizar no bem cada reencarnação nós vamos nos modificando pode ter certeza hoje a nossa encarnação é a soma de outras encarnações é a soma de todas provavelmente muitos podem até pensar poxa mas parece que só dá as coisas erradas para mim mas pode ter certeza que você já está em condições de ser muito melhor do que em outras não podemos confundir com situações materiais que muitas vezes pode pensar nossa eu fui rico em outra encarnação agora eu não sou uma coisa não tem nada a ver com a outra são experiências que nós temos que passar agora dentro espiritualmente e moralmente falando nós somos melhores do que éramos antes mesmo não sendo não demonstrando isso porque é um somatório então a reencarnação vai levando a gente vai levando o espírito a se conscientizar no bem e convencendo o espírito que a melhor coisa que tem na nossa vida é fazer o bem é bom ser bom é redundante falar assim mas é uma realidade então quando a gente faz o mal e reconhece nós reconhecemos claro quando nós desencarnamos nós vamos ter remorso daquilo remorso vai bater na nossa porta e o que que acontece nós pedimos que outra encarnação que a gente venha a gente possa resgatar aquela falta cometida como foi falado antes se você não tem condições na próxima encarnação uma hora você vai pedir para resgatar aquilo para saudar aquela dívida que você fez essa nova encarnação ela com certeza vai trazer sofrimento se você provocou o sofrimento e só vai nos quitar perante as leis divinas é claro perante as leis divinas é que ela vai quitar tudo que a gente tem necessidade as leis divinas mostram isso nós vamos reconstruindo aquilo que nós destruímos de alguma maneira é isso que é muito interessante nas nossas vidas né isso significa o que meus irmãos significa que sempre cumprimos bem o encargo de reparação que assumimos ao reencarnar ou melhor isso não significa que viemos para fazer uma coisa boa e chegamos aqui nós fazemos não nós temos o livre-arbítrio muito se esquece daquilo que prometeu muito chega lá no plano espiritual pedindo pelo amor de Deus que seja dado uma nova chance para ele recuperar aquele tempo perdido para ele se corrigir naquilo que você fez e quando chega aqui no corpo acaba esquecendo de muitas coisas porque nós nos acomodamos e quando voltamos de novo aqui acomodados é claro acabamos até nos revoltando perdendo a oportunidade do resgate esse resgate que bate a nossa porta com isso o que acontece nós vamos apenas adiando o pagamento da dívida quando voltamos ao plano espiritual a dívida está acumulada então esse cuidado nós temos que ter nas nossas vidas estamos passando aqui acertando muitas coisas interessantes mas tomar cuidado para nós não aumentarmos mais a dívida que nós já temos e a revolta aumenta a nossa dívida muitas vezes mas a misericórdia divina também como nós falamos já antecipadamente ela não exige o pagamento de uma só vez em novas encarnações nós vamos pagando em suaves prestações vamos pagando em outras encarnações devagarzinho aquilo que nós fizemos agora se os espíritos superiores perceberem que numa nova existência nós estamos demonstrando capacidade de pagar uma parcela maior da dívida com certeza eles cuidarão de liberar essa parcela maior a fim de que nós possamos quitar mais rapidamente aquele débito que foi por nós contraído então quanto mais nós temos condições mais eles colocam para a gente você pode podemos forçar você mais um pouquinho para você acertar aquilo você não tem que voltar em outra acerta logo agora a ninguém é pedido para pagar a parcela maior do que realmente está capacitado para pagar daí a gente vê aquela sabedoria do refrão popular quando diz que Deus dá o frio conforme o cobertor ninguém passa por nós aquilo que nós temos que passar e aquilo que nós estamos passando é porque necessitamos passar e nós ouvimos muito com frequências assim por causa disso muitas afirmações que diz assim nossa depois que eu entrei para o espiritismo minha vida até piorou vocês vão escutar muito provavelmente até vocês podem estar pensando disso de alguma maneira e existe explicação para isso? existe a explicação é bastante lógica enquanto nós estamos despreocupados das verdades espirituais o que que acontece? não temos condições de pagar os débitos do passado e assim vamos adiando resgate porque quem não tem consciência que precisa acertar coisas na vida e algumas coisas acontecem a nós porque nós temos que acertar aquilo quem não tem consciência disso vai sempre ficar correndo e a gente fala então eu vou deixar de conhecer a doutrina porque vai acontecer alguma coisa para mim não isso aí é de cada pessoa pode acontecer e pode não acontecer agora uma certeza é essa nós vamos estar mais preparados para acertar as coisas eu queria até dizer alguma coisa pessoal para vocês a partir do momento que eu conheci a doutrina espírita eu já passei por tantas dificuldades na minha vida já consegui pular tantos obstáculos que eu tenho certeza certeza absoluta e jamais eu conseguiria ultrapassar ou pular esses obstáculos se eu não conhecesse a doutrina espírita então provavelmente algumas coisas são trazidas para nós dizendo você já tem conhecimento você já tem condições de segurar essa barra barra essa que você mesmo provocou lá atrás perante os seus irmãos então quando nós somos iluminados dessas verdades sublimas que o espiritismo traz para nós nós teremos condições de começar os pagamentos por quê? porque nós vamos compreender muito melhor por aquilo que nós estamos passando nós vamos conseguir compreender sem revoltas e esses sofrimentos e essas provações se tornam coisas normais aos resgates das nossas dívidas agora a gente vê muita gente sair sim da doutrina espírita porque quando começa a conhecer a saber que nós somos os fiscais de nós mesmos que nós passamos aquilo que nós temos necessidade de passar muita gente protela não eu quero viver sem me preocupar com nada disso ah é? é mas vai protelar vai ficar atrasado vai ficar sempre atrasado uma hora vai ter que acertar e às vezes esse acerto pode ser até compulsório sem a gente imaginar pode ser imposto e não pedido chegar não tem mais jeito de segurar esse ele vai ter que nascer desse jeito ele vai ter que acertar isso e vai valer a gente entender e ser resignado porque também se não for resignado não adianta como a gente fala aqui um pouquinho mais na frente é como tem esse ditado também aflição sem revolta é paz que nos redime entendeu? aflição sem revolta é paz que nos redime então passar por as aflições sem revolta é uma paz que nós vamos ter que vai nos redimir e lembrando do sermão de Jesus bem-aventurados os aflitos lembra? bem-aventurados os aflitos por quê? porque serão de alguma maneira recompensados depois o aflito que passa resignado pelas aflições dele ele será de alguma maneira recompensado depois então isso ele nos redime esperante o nosso passado delituoso a revolta é sofrimento desperdiçado sofrer com revolta exige repetição do sofrimento já pensou você passar por uma dificuldade tão grande que está passando por uma dificuldade tão grande física moral de alguma maneira financeira você passar por uma dificuldade tão grande reclama o tempo todo desencarna chega lá e fala as suas reclamações prejudicaram o seu resgate você vai ter que voltar de novo repetir isso que já se passou olha que coisa interessante ou coisa ruim você tem que passar mas eu vou passar por aquilo outra vez é você não fez bem feito então a revolta é o sofrimento desperdiçado que nós estamos falando a gente pode até falar um exemplo simples que está aqui na nossa bibliografia de hoje uma pessoa deve uma determinada quantia para outra então alguém está devendo para outra e para pagar essa dívida ela precisa muitas vezes se privar de uma série de benefícios eu preciso pagar minha dívida então não vou não vou poder ter isso não vou poder ter aquilo não vou ter poder o que eu estou querendo vou ter que sacrificar o meu interesse para me acertar aquela dívida contudo ela fica obrigada a pagar a dívida então ela está obrigada a pagar a dívida mas por ser obrigada ela se revolta ficando revoltada ela acaba perdendo inclusive condições até de ganhar o dinheiro para resgatar o débito olha aqui como vai virando uma bola de neve eu não quero pagar a dívida acabo parando de trabalhar também porque estou revoltado e não vou acertar isso de jeito nenhum o que acontece né então esse débito vai crescer esse débito vai ser acrescido de juros e o indivíduo vai ter que pagar com a crescima de sua própria revolta ficou revoltado vai pagar mais porque os juros vão aumentar não pagou a dívida vai crescer a dívida você veio para pagar veio para fazer o máximo para poder se saudar aquilo que você estava devendo não conseguiu vai ter juros em cima que você vai ter que pagar depois uma hora qualquer você vai ter que pagar isso aí é desse jeito que funciona muita gente acha que é só o fato de sofrer também já é suficiente para o pagamento de uma dívida e não é bem assim de acordo com o que nós estamos falando né depende de como nós sofremos então tem que saber sofrer sofrimento com revolta é dívida aumentada significa devedor rebelde desonesto que tem satisfação que é que não tem né satisfação de pagar a dívida livremente contraída por ele mesmo eu criei a dívida eu provoquei eu estou devendo eu tenho que ter satisfação de pagar porque se eu não tiver satisfação de pagar fica pior ainda aí acontece esse acréscimo eu fico revoltado isso é de quem de pessoas desonestas de pessoas rebeldes de pessoas que não tem satisfação em saudar aquilo que fez e a gente vê isso no dia a dia quantas vezes a gente vê pessoas assim que estão numa situação assim que a gente vê até que a pessoa está sofrendo e ela fica se maldizendo a vida toda por aquilo poxa vida ao invés dela abençoar aquilo saber ter consciência que aquilo é provavelmente algo que ela provocou e ela está resgatando isso é muito mais importante agora não é por isso que nós vamos ficar na inércia não é por isso que nós vamos também achar que a lei da causa e efeito você é obrigado a sofrer não é isso que funciona é claro que nós devemos procurar todos os meios para atenuar nosso sofrimento estamos sofrendo vamos buscar o remédio vamos buscar a cura isso nós temos que ir atrás olha não então a pessoa pensa assim não sabe por que eu estou aqui nessa cadeira de rodas por exemplo é porque eu estou resgatando tudo bem mas existem os tratamentos da coluna os tratamentos fisioterapia que você pode melhorar vai melhorar não tem problema porque existem religiões aí também reencarnacionistas até que pensam da seguinte maneira se o cara está no chão você não pode ajudar porque aquilo é o karma dele isso está errado quem falou que meu dever também não é socorrer aquele que está caído então eu tenho que também ver o meu karma então não é porque a pessoa está sofrendo que a gente não vai dar o remédio para ela ah não está sofrendo porque ele tem que pagar porque fez alguma coisa errada não e a própria pessoa tem que procurar o benefício ela está doente está com a doença tem que procurar o remédio porém se depois de toda a nossa luta a situação não se modifica o que a gente tem que fazer aí desse jeito que eu tenho que ficar se resignar aceitar serenamente né sem desespero sem revolta que isso ameniza né conhecemos um certo senhor uma vez que ele fazia um tratamento de cura e ele disse que fazia 25 anos que ele estava fazendo que ele estava frequentando aquele local nós perguntamos o que ele tinha ele disse que tinha um câncer aí nós falamos poxa vida que bacana então você foi curado do câncer é por isso que você é voluntário ele falou não eu continuo com o câncer há 25 anos mas eu aprendi a conviver com ele olha que lição olha que resignação interessante provavelmente ele morreria logo logo se fosse revoltado até mas não ele aprendeu a conviver e com essa convivência com a doença ele estava saudando sua dívida com certeza vai voltar para a pátria espiritual quando tiver que voltar com a dívida dele quitada então a dor serenamente aceita é resgate bem absorvido é um degrau conquistado conquistado pelo espírito e o espírito está indo para onde? rumo à felicidade então todas as vezes que nós quitamos os nossos débitos nós continuamos traçando o nosso caminho para a felicidade e quando nós estamos falando aqui também necessidade de fazer o bem para que? para que colhemos o bem pela lei da ação e reação é possível que muita gente argumente acerca do conhecimento do que é o bem ao próximo mas como é que eu tenho que fazer esse bem? como eu tenho que fazer? vamos lembrar aqui do BIP de Jesus que é benevolência para com todos indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas questão 886 do livro dos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? benevolência para com todos indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas esse é o verdadeiro sentido de fazer o bem ser bom não julgar e perdoar isso é muito interessante mais uma vez Jesus mostra esse roteiro e ele ensinou para nós que de todos os mandamentos o mais importante era que ele ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo não existe mandamento maior do que esse que é a prática perfeita do amor que é a prática perfeita da caridade e aqui está o roteiro perfeito para a nossa felicidade no dia que nós conseguirmos fazer isso com certeza nós seremos homens felizes e agora falando um pouco da evolução do espírito né resumidamente se Deus é perfeito e nós somos criados por ele logo né nós poderíamos ter sido criados perfeitos também poderíamos Deus é perfeito ele podia ter criado a gente perfeito por que será que o pai não cria assim? a gente vê que Deus lá no começo nós falamos que Deus cria incessantemente mas ele é um ser perfeito podia ter nos criado perfeito para a gente não passar por nada disso mas ao contrário ele nos cria simples e ignorante para nós trabalharmos pela nossa própria evolução rumo o que? rumo a perfeição que mérito nós teríamos sendo criados perfeitos? que trabalho nós teríamos? na realidade não nos cabe aqui ensinar nada ao pai do que ele fazer se a gente sabe que Deus é justo soberanamente justo e bom onipresente onisciente onipotente onisciente sabe tudo então tudo que vem pra nós tudo que Deus impôs pra nós na sua lei é benéfico para todos nós então se ele nos criou simples e ignorante pra nós evoluirmos é que isso é o melhor pra nós na doutrina espírita nós vemos que não tem dogmas não há imposições podemos sempre questionar por isso que nós estamos questionando aqui porque que ele não nos cria perfeito né não aceitar cegamente tudo que nos é ensinado tudo isso a gente pode nós somos livres pra questionar tudo agora os espíritos superiores temos a certeza que eles não nos abandonam também né é mesmo quando a gente se mostra ansioso né pra saber pra aprender eles estão nos auxiliando então essa ansiedade de querer saber de querer perguntar a espiritualidade gosta né gosta de responder pelo contrário eles apoiam as nossas iniciativas que visam fazer o bem melhor e compreender o Criador então tudo que nós questionamos pra compreendermos melhor Deus a espiritualidade encara com a maior tranquilidade não é rebeldia querer questionar não aliás todos nós gostamos de entender a natureza de Deus quem não gosta quantas vezes nós contemplamos o universo pra saber Deus está em algum lugar ali ou Deus é tudo isso que nós estamos vendo e as vezes ele está no nosso coração e as vezes a gente fica procurando ele longe também tem tudo isso nos nossos devaneios né aliás todos nós como nós estamos falando gostaríamos de entender essa natureza de Deus mas Jesus deixou uma dica interessante pra nós no sermão do monte também quando ele disse que os puros de coração verão a Deus como é que eu sou na minha vida eu sou puro de coração eu consigo ser manso eu consigo ser pacífico que é esses que vão conseguir ver a Deus esse é o caminho a pureza de coração provavelmente a gente entenda todo esse universo quando nós tivermos pureza de coração promessa do mestre Jesus nós somos mais moralizados mais purificados nossos sentimentos sendo melhores nós teremos condições de entender Deus perfeitamente e a lógica nos diz também meus irmãos que ninguém chega a general sem passar pelas patentes menores a partir do grau de aspirante oficial é assim que funciona ninguém começa a entrar no exército numa aeronáutica numa força numa marinha pelo último posto ele entra pelo primeiro posto pelo aspirante a ser um oficial então se Deus nos criasse perfeitos que mérito nós teríamos porque pra gente mudar de patente nós temos que ter mérito sempre como nós poderíamos ter valor se nós tivéssemos recebido tudo de presente sem esforço sem passar pelas experiências do aprendizado esse aprendizado é que forma a nossa personalidade Deus quer que o ser a sua criatura ou seja nós né participemos da obra da criação e Deus nos dá oportunidade de sermos co-criadores da sua obra Jesus disse lá vós sois filhos de Deus poder fazer o que eu faço e muito mais Jesus era um espírito co-criador da esfera crística ele ajudou a formar todo esse sistema solar aqui essa terra a terra e o sistema então já o espírito co-criador esse é o nosso caminho hoje nós não podemos dar valor pra nós mas se nós olharmos pra trás nós vamos ver que nós já demos muitos passos em direção a sermos co-criadores também tá longe tá muito longe mas Jesus prometeu que nós poderíamos ser então Deus quer que a gente participe da obra da criação ele nos dá essa oportunidade né a sermos co-criadores de sua obra e na medida que nós participamos dessa obra nós teremos condições de ficar mais perto do criador quanto mais nos melhorarmos moralmente mais condições temos de chegar mais próximo de Deus ou entender o que é Deus que a gente vê que Deus não é egoísta então ele oferece a participação de todos os seus filhos na construção monumental de sua obra de criação todos nós temos o nosso quinhão todos nós temos a nossa responsabilidade todos nós teremos a nossa felicidade de participar ativamente dessa criação construindo também é claro então pelas reencarnações sucessivas nós vamos evoluindo é assim que acontece inicialmente nós vamos fazendo longas experiências olha só no reino mineral no reino vegetal no reino animal e vamos conquistando vivências vamos conquistando depois como seres humanos nós começamos a agir livremente aí nós vamos construindo nós vamos destruindo nós vamos amando nós vamos odiando vamos acumulando experiências recebendo as reações que nos ensinam o caminho da perfeição então nesse e em outros mundos também nós vamos conquistando aprendizado até chegarmos ao ponto da pureza espiritual e quando chegarmos ao ponto da pureza espiritual não temos mais necessidade de reencarnar mas mesmo aí o trabalho continua quando nós não tivemos quando nós precisamos mais reencarnar vai parar vai ganhar um par de asas e fica voando para lá e para cá sem fazer nada de jeito nenhum talvez o trabalho seja dobrado o trabalho é que move o universo o tempo todo aí é que o trabalho continua mas agora com muito mais aproveitamento porque nós temos consciência de tudo aquilo que nós estamos fazendo porque quanto mais puro nós formos mais nós entenderemos a vontade de Deus mais nós faremos a sua vontade por todo o universo imaginem nós como seres viajantes desse universo ajudando na obra de Deus ajudando os nossos irmãos necessitados porque como Deus cria incessantemente nós vamos ter sempre mundos primitivos sempre mundos de reencarnações mundos de de provas e expiações mundos de regenerados e assim por diante e como espírito puro nós temos condições de ajudar a tudo isso sempre ajudando a Deus que é infinito cria-se incessantemente nunca vai parar então o trabalho nunca vai acabar aqueles que acham que quando morrer vai descansar pode esquecer quando morrer é que nós vamos começar o nosso trabalho quando desencarnamos conscientemente é que nós começamos o trabalho é na caminhada evolutiva na nossa caminhada evolutiva nós vamos acumulando débitos vamos acumulando créditos vamos aprendendo né como indivíduos ou como coletividades também como comunidades como povos nós vamos adquirindo também débitos e créditos olha só interessante né então quando a gente vê a coletividade também ela acumula débitos e créditos um povo inteiro acumula débitos e créditos por exemplo os responsáveis os povos responsáveis por escravizar o ser humano com certeza acumulou muitos débitos né e temos que acertar esses débitos às vezes coletivamente e muitas outras um povo que provocou uma guerra um povo que provocou um morticínio né esse povo tem que acertar também coletivamente não é só individualmente Emmanuel ali no livro O Consolador exatamente no item 250 ele explica como que se processa a aprovação coletiva quando ele diz o seguinte aqui né mostrando pra vocês na aprovação coletiva verifica-se a convocação de espíritos encarnados participantes do mesmo débito então quando a gente vê esses desastres coletivos essas mortes coletivas os espíritos que estão ali desencarnando são espíritos que provocaram o mesmo débito o mesmo tipo de situação com referência ao passado delituoso com o passado obscuro né e esse mecanismo da justiça na lei das compensações ele funciona espontaneamente através dos propostos prepostos de Jesus os espíritos superiores é que são responsáveis pra convocar essas pessoas que fizeram alguma coisa no pretérito para os resgates em comum né por isso que muitas vezes são intituladas de doloroso acaso mas não é a circunstância que reúne as criaturas mais dispares mais diferentes no mesmo acidente né nesse acidente que eles ocasionam a morte ou outras coisas qualquer no corpo físico isso aí é a espiritualidade superior que reúne aquelas pessoas que às vezes vêem nossa mas pessoas tão diferentes não tinha nada a ver com o outro estava naquele mesmo lugar tudo bem elas não tinham nada a ver com o outro nessa encarnação mas em outras tinham né naquele tsunami que existiu na Ásia foram 200 mil pessoas que desencarnaram a maioria de países totalmente diferentes porque estavam lá de férias resgate coletivo como muitos desastres que a gente vê de avião como muitos incêndios que a gente vê como muitas outras coisas né terremotos terremotos furacões vulcões muitos estão reunidos ali porque precisam passar por essa experiência né então nada está subordinado ao acaso quando a gente imagina nas leis de Deus nada é acaso tudo tem algum relacionamento com a lei da evolução porque o nosso presente reflete o nosso passado e o nosso futuro ele será exatamente resultado do nosso trabalho presente isso é fato e o espírito evolui deixando para trás o seu apego aos bens transitórios é claro que a matéria mas a matéria também evolui tornando-se cada vez mais fluídica e retorna ao plano da energia a terra como planeta também ela evolui e a gente está vendo aqui estamos aí no início do terceiro milênio onde já temos a certeza que a terra passara por transformações mais acentuadas estamos saindo da condição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração lembrando sempre que passar para um planeta de regeneração não é símbolo de perfeição é simplesmente uma mudança entre a maldade e a bondade ou seja a bondade vai ultrapassar a maldade mas a maldade ainda vai continuar existindo nos próprios planetas de regeneração só vamos eliminando mais a maldade quando estivermos no fim de um ciclo de um planeta de regeneração que nós não sabemos quantos milênios demoram para a gente viver em regeneração também e é assim que funciona a fim de que cumpra mais uma etapa em sua caminhada evolutiva no conserto dos mundos interessante quando nós falamos em evolução do espírito também pelas vias da reencarnação é claro é preciso também nós falarmos esclarecermos um pouco mais porque reencarnação é instrumento de evolução então reencarnação nunca é sinônimo de regressão ninguém regride com as reencarnações por pior que a gente possa ver o ser ele está evoluindo ele não está regredindo ele pode até estacionar nessa encarnação você não vai adquirir nada mas você não vai perder também ele estaciona não volta atrás a reencarnação ela é diferente por exemplo da metapsicose a metapsicose diz que o espírito humano pode voltar na condição de um animal vocês já viram muitas religiões assim que não pode fazer nada com o animal de alguma maneira nem barata nem rato nem nada disso porque diz que o espírito humano pode estar ali então a doutrina espírita não admite isso desde que nós atingimos o estágio humano não mais regrediremos fora da linhagem humana então nós não voltamos para outro reino a partir do momento que nós atingimos o reino ominal não se voltamos mais simplesmente para o reino animal e racional ou vegetal ou mineral não já estamos ali então não tem regressão podemos ficar parado muito tempo no reino ominal por falhas nossas próprias para resgatar muitas coisas mas não regredir tudo que nós aprendemos está dentro de nós mesmo um ser que se autodegradou por exemplo espiritualmente ele pode ficar estacionado mas no dia que ele retornar a forma plena dele ele tem tudo aquilo guardado dentro dele tudo aprendizado que ele já teve na vida está guardado então ele não volta se a gente voltasse para um reino animal por exemplo a gente ia perder tudo que a gente deixava de ser irracional perder o livre-arbítrio perder todas as coisas então não é desse jeito que funciona nós não regredimos nunca e já existem muitas provas existem muitos estudiosos no mundo todo né inclusive casos famosos do Ian Stividos Ian Stivison com muitos casos de reencarnações comprovadas o nosso doutor Hernani Guimarães Hernani de Andrade aqui do Brasil também que estudou muitos casos de reencarnação inclusive ele tem casos dele dentro do livro do Ian Stivison então são milhares e milhares de casos estudados comprovando realmente a reencarnação e cada dia a gente vê estudiosos demonstrar a reencarnação mostrar que nós vivemos já várias encarnações que é a lógica que é a justiça de Deus é isso aí né então eles estão comprovando de forma assim insofismável mesmo a ocorrência da reencarnação e está sendo definido é mostrando né também que desde remota antiguidade desde o começo dos tempos que a gente possa imaginar a reencarnação já faz parte dos ensinamentos e das religiões mais antigas da humanidade foi em algum momento que algumas religiões dominantes né mal intencionadas quiseram é quiseram por imposição dizer que a reencarnação não existia e muita gente acredita nisso né na época de Jesus todos acreditavam na reencarnação inclusive o próprio Jesus que no seu evangelho na sua passagem aqui mostra pra nós vários casos de reencarnação nas suas passagens aqui pela terra e todas as outras na bíblia que tem provas de reencarnação ali o tempo todo mas o que nós estamos falando aqui não é nem na parte religiosa falando da parte científica cientistas comprovando a existência da reencarnação e é assim que a gente caminha e penso que nós como espíritas conseguimos viver bem mais conscientes bem mais lúcidos com essa certeza que nós estamos que a cada passagem aqui pela terra nós vamos aprendendo mais nós vamos evoluindo mais tanto pra nós pra nossa evolução como a evolução daquelas pessoas que nos cercam com o conhecimento que a gente adquire então meus irmãos hoje nós trabalhamos aí com o livro também entendendo o espiritismo né da aliança espírita evangélica por autores diversos e também o livro dos espíritos de alan kardec é claro capítulo 5 se vocês quiserem dar uma olhada o livro ação e reação de andré luiz e chico xavier editado pela feb o livro justiça divina de emmanuel francisco canto xavier também editado pela feb outro livro interessante a reencarnação doutor gabriel delaine né cientista também editado pela feb e 20 casos sugestivos de reencarnação do doutor ian stevson da editora edicel então quem puder dar uma olhadinha nesses 20 casos de reencarnações são muito interessantes a gente dá uma olhadinha lá se vocês puderem portanto nós vamos aqui é parando com a nossa aula de hoje né com a nossa décima segunda aula desejando uma boa semana para todos vocês e até a próxima aula paz e alegria em todos os corações hoje e sempre né na semana que vem é Natal Feliz Natal para todos vocês aí que estão nos ouvindo hoje Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto